Guarda uma coisa, palavras têm significados emocionais, ok? Guarda isso, palavras têm significados emocionais, por exemplo, vamos colocar aqui, vocês vão falar se tem uma conotação positiva ou uma conotação negativa, então vamos lá, cãozinho, tem conotação positiva ou negativa? Sentimentos bons ou ruins? Positiva, legal? Coloca aqui fogo, tem conotação positiva ou negativa? Fogo, depende né? Vamos botar, vamos dar, vamos dar, vamos dar, vamos dar, eu quis falar outra coisa aqui, incêndio, positivo ou negativo? Depende, pois é, fogo depende, negativo, não é verdade? Político, conotação positiva ou negativa? A emoção é positiva ou negativa aqui? Político, político, política, na maioria das pessoas negativa, na maioria das pessoas negativa, ok? Quando eu coloco a palavra, por exemplo, carinho, positivo ou negativa? Obviamente, positivo, então qual é o ponto aqui? Guarda isso daqui, guarda, guarda primeiro essa informação aqui que eu tô te dando, que eu vou acrescentar uma outra informação aqui, ok? Vou acrescentar uma outra informação agora aqui. A venda, ela não é feita na razão, guarda isso. Um processo comercial, um processo comercial é definido pela emoção e validado pela razão. Como assim, Conrado? Você decide comprar pela emoção e aí depois é que você vai analisar a sua decisão pela razão. A razão apenas valida, mas a decisão é emocional, tudo bem? Vamos entender o seguinte, o processo comercial tem dois círculos, tá? Vou desenhar dois círculos aqui. O primeiro círculo é o círculo da emoção. O segundo círculo é o círculo da razão. O círculo da emoção te dá combustível. O círculo da razão te mostra o caminho, ok? Se você só tem razão, se você só tem a razão, você fica ali no que a gente chama de inação. Você sabe o que fazer, mas você nunca entra em ação. Se você só tem emoção no processo, você entra o que a gente chama de animação. Você fica muito animado, você se mexe, mas você não sabe exatamente o que fazer. Por exemplo, razão. Conrado, eu sei que eu tenho que fazer exercício físico, eu sei que eu tenho que me alimentar melhor, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu não gosto de comer salada, porque eu não gosto de exercício físico. Então o que te dá combustível é emoção. Conrado, eu fui num evento comportamental, cara, eu saí de lá pegando fogo, mas eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer com isso. Isso é pura emoção, mas não tem caminho. Aliás, o que acontece muito, isso acontece muito com as mulheres. Uma mulher vai em um evento comportamental, naqueles leader train, aqueles eventos assim, brabíssimos comportamentais, e aí ela chega em casa, pisa em brasa, tudo isso aí. Ela chega em casa, ela se olha no espelho e ela não se reconhece mais. O que ela faz? Corta o cabelo. O que eu conheço de amiga minha, que foi a evento comportamental, pulou, gritou, se acabou, não dormiu, chegou em casa, não tinha a mínima ideia do que fazer com aquilo, cortou o cabelo, ou pinta o cabelo. Muda o cabelo, corta, pinta, isso aí. Por quê? Porque tem muita emoção, tem muita energia, muito combustível, mas não tem caminho. Ela não sabe exatamente o que fazer. Onde que acontece a venda? A venda acontece que quando você tem a emoção e a razão. É aqui que a venda acontece. É a junção da emoção com a razão. A emoção vem na frente, a razão vem logo atrás. Aqui acontece uma ação. E a ação pode ser a ação de compra, ok? Então, num processo comercial, você tem que ter parte emocional aflorada. E a primeira maneira como você faz a parte emocional ser mais aflorada, é quando você trabalha o campo semântico com palavras que têm profundo significado emocional, ok? Entenderam isso? Começa aí. Porque você vai pegar essas palavras, e aí você vai construir o script com essas palavras. Você não vai simplesmente escrever um script com frase, não. Você vai primeiro pegar as palavras, vai aumentar o nível emocional das palavras, e aí você vai construir pra você aumentar a quantidade de emoção na sua comunicação. Uma outra coisa, por exemplo, cãozinho. Vamos pegar um outro exemplo aqui? Será pra você entender isso definitivamente? Eu vou botar aqui, cão versus bichano. Onde que você tem mais emoção? Cão ou bichano? Onde que tem nível emocional maior? Cão ou bichano? Nível emocional. Será que é cão? Tem certeza, gente? É bichano, lógico. A emoção tá muito mais aqui, né? Bichano, peludo, né? A emoção tá no bichano. Quer ver uma outra? É... Vamos colocar aqui, por exemplo... Vou colocar aqui, é... Casa versus lar. Onde que tem mais emoção? Na palavra casa ou na palavra lar? Lar. Vou botar outra aqui. Família, parentes. Onde que tem mais emoção? Família. Percebem isso? Então, quando você constrói a sua comunicação, o seu script com palavras... Quer ver uma outra? Vou pegar uma outra aqui. É... Vou colocar aqui, por exemplo, esposa versus mulher. Onde que tem mais emoção? Esposa. Não é verdade? Percebe isso? Então, quando você aumenta o nível emocional das palavras, você aumenta o nível emocional da comunicação como um todo. Porque cada palavra tem uma carga emocional diferente. Então, quando eu falo... Por exemplo, vou pegar aqui um... Pegar um exemplo. Pegar um exemplo. Digamos que eu esteja vendendo circuito fechado... Não, vou pegar aqui o 1. Deixa eu pegar aqui. Vou vender, ó. Digamos que eu esteja vendendo circuito fechado de TV, tá? Circuito fechado de TV. Circuito fechado de TV. Legal? Digamos que eu esteja vendendo circuito fechado de TV. Aí eu chego pra você e falo o seguinte. Cara, eu sei que a gente tá aqui discutindo o nosso... Se você vai... Se você vai comprar ou não o nosso circuito fechado de TV. As características técnicas. Você tá me perguntando aqui qual é o... Qual é o alcance. Se é infravermelho, se é infravermelho, se não é. Mas deixa antes de eu... Antes de eu te... De eu te falar todas essas características. Eu quero que você entenda, antes de você saber se é infravermelho ou não. Se tem uma câmera X ou câmera Y. Então, deixa eu te falar primeiro. Qual é o... Por que que é importante você ter um circuito fechado de TV na sua casa? Eu tô vendendo pra pessoas que moram em casa, fora de condomínio, tá? Digamos. Deixa eu te... Deixa eu te falar por que que é importante. Eu quero que você imagine uma seguinte situação que acontece todos os dias. Milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Todos os dias a gente vê isso acontecer. Nem sair mais no jornal, porque já tornou coisa comum já. Quero que você imagine a seguinte situação pra você entender a importância disso. Imagina que você tá, você, na sua casa, com a sua mulher, com a sua esposa. Sua esposa, seus filhos, as crianças brincando aqui no chão. Você é abraçado com ela. Naquele momento de vocês, naquele momento da família. Naquele momento do lar de vocês, que vocês tanto construíram. Que vocês edificam todos os dias. Tá de noite. Imagina que esteja à noite. Acontece isso direto, tá de noite. Sua janela tá aberta, porque tá muito quente. Então você abriu um pouquinho. Tem um muro baixo, não é um muro alto, o muro é baixo. E do lado de fora, na escuridão, nas sombras, você não consegue ver lá fora. Mas tem um ser das sombras lá fora. Um ser das sombras, um bandido, um meliante. Uma pessoa suja. Uma pessoa que, pra ele, você e a sua família, são só um número. São só mais um. Ele não tá nem aí. Ele quer pegar, na mão grande, com as mãos imundas dele, tudo aquilo que você construiu com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Ele tá lá fora, só esperando o momento certo pra invadir o seu lar, com aqueles pés sujos de lama, quebrar, derrubar, gritar. E quando você menos esperar, você tá no chão, rendido. Você, sua esposa, seus filhos chorando. Esse cara gritando com uma arma em punho. E podendo matar qualquer um, a qualquer momento, ali naquela hora. E você não vai poder fazer nada. Você, a única coisa que você quer, é que aquilo acabe. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. Esse ser das sombras, ele não tá nem aí quem é você, qual é o teu nome. Ele não tá nem aí. Ele quer conquistar, conquistar nada. Ele quer pegar, na mão grande, tudo aquilo que você conquistou. Ele quer pegar, na mão grande, tudo aquilo que você lutou tanto. Que você e sua esposa lutaram pra conseguir, dia a dia. Pra dar uma vida melhor pros filhos. Pra sua criança. Pras suas crianças. Pros seus pilos. Pros seus meninos. Ele não tá nem aí. Ele tá drogado. Ele tá doidão. Ele não tá nem aí. A gente vê isso acontecer todo dia. Mas isso só acontece porque você não tá com a tecnologia trabalhando a seu favor. Você não tem tecnologia. Você não consegue controlar tudo. Eu vou te falar. A promessa que o homem faz é de proteger. Todo homem faz essa promessa. Não, eu vou proteger. Agora é comigo. Eu que protejo. Eu vou proteger. Eu vou prover e vou proteger. Eu vou dar segurança. Só que numa situação dessa, você é inútil, inerte. Não dá. Esse cara tá com uma arma na mão. Ele pode fazer o que ele quiser ali. Você só tá rezando pra ele ir embora e falando. Cara, a gente não vai fazer nada. Pega o que você quiser e vai embora. A única coisa que você fala é isso. Cara, pega o que você quiser e vai embora. Bicho, tá tudo certo. Ninguém vai fazer nada aqui. Pega o que você quiser e vai embora. Só que ele tá doidão. Ele tá drogadaço. Você não tá com a tecnologia a seu favor. Então, agora eu quero que você imagine uma outra situação. Uma situação diferente. Uma situação diferente. Uma situação em que você tá com a sua esposa. Embraçado com a sua esposa. Sua família. O celular. Se divertindo. Vendo os meninos brincando ali no chão. Felizes. Inocentes. Criança. A inocência da criança. Só que o seu celular vibra. E o seu celular vibra. E quando você pega o celular, você vê no celular uma notificação de que tem algum movimento suspeito fora da sua casa. No raio que você definiu. Você não precisa falar nada pra sua esposa. Ela tá vendo filme. Você só pega o celular. Olha o celular. Clica num botão. E câmera de circuito fechado. Por infravermelho. Vai mostrar que tem um bandido lá fora. Só à espreita. Você não precisa se preocupar. E nem sua família. A única coisa que você tem que fazer. É clicar em um único botão. O botão de alerta. No seu celular, você clica no botão de alerta e em menos de dois minutos, a gente vai enquadrar esse bandido. Em menos de dois minutos, a gente vai chegar, a gente vai enquadrar esse cara, a gente vai botar ele pra fora e ele vai saber que naquela casa, naquele lar, ninguém brinca. Porque aquele lar é um lar protegido. Você nem precisa contar isso pra sua esposa. Vai procurar ela pra quê? Preocupar ela pra quê? Vai preocupar ela. Ela só vai perguntar o que foi, querido? Ah, ligação do trabalho aqui. Depois eu respondo. Acabou. Mais nada. Não precisa preocupar ela. Imagina. A gente já resolveu já. Fica tranquilo. A gente é que vai te ajudar a proteger a sua família. Porque você sozinho não consegue mais. Não dá. O bandido, ele tá cada vez mais ousado. Ele nem tem mais medo. Ele nem tem mais medo. Ele simplesmente assalta a luz do dia. Luz do dia. Acabou. Não tem mais medo. Precisa de alguém pra dar um jeito. Esse alguém não é você. Você não precisa se preocupar com isso. Você tem que cuidar da sua família. Você tem que trabalhar. A gente vai cuidar disso. Fica tranquilo. Esse cara nunca mais vai voltar. Porque ele sabe que ali ninguém brinca. Porque aquele lar é protegido. E quem protege é você e a gente junto com você. Com o auxílio da tecnologia. Então eu não quero te vender aqui circuito fechado de TV. Eu quero te vender aqui proteção pra sua família. Pra aquilo que tem de mais importante na sua vida. Pra aquilo que você poderia perder tudo. E ainda assim valeria a pena desde que você não perder sua família. A gente vai segurar a sua família e os seus bens. Nenhum bandido vai entrar de bobeira e vai pegar aquilo que você construiu com tanto afinco. Com tanta dedicação. A gente te protege. Fica tranquilo. A gente não tá falando de circuito fechado de TV. A gente tá falando de proteção, de segurança, do seu lar, pra sua família, pra sua esposa. É isso. Entenderam? Isso é um script. Isso é um script. Acabou. Isso é um script. Então, você percebe como que a comunicação foi altamente emocional? Tem gente aqui que já falou. Meu Deus, eu quero comprar esse negócio. Eu quero comprar. Onde que eu compro, Conrado? Esse negócio. Já comprei. Me passa o valor, Conrado. Porque eu não fiquei explicando característica técnica. De a câmera infravermelha. Cara, esquece isso. Isso não é importante. O que é importante é o quê? Onde que eu vou chegar? Onde que eu vou chegar com isso? Qual é o meu futuro a partir disso? Então, guarda aí. Ó, eu usei... Eu só não usei a palavra bichano, mas eu usei a palavra lar. Não é verdade? Eu usei a palavra lar. Eu usei a palavra família. Eu usei a palavra esposa. Eu usei a palavra filhos, meninos, pequenos, crianças. O que que eu fiz? Eu usei palavras de alto teor emocional, ok? Então, essas palavras aqui, você tem que escolher aumentar o teor emocional da comunicação. Um dos segredos que faz as empresas venderem muito mais é um bom script de vendas. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você no meu curso, Scripts que Vendem. Você vai aprender como criar scripts de vendas matadores para a sua equipe comercial ou para você mesmo utilizar. Então, se você quiser saber mais sobre esse meu mais novo curso, Scripts que Vendem, clica no botão aqui em volta que eu vou te explicar como que eu vou ajudar você a vender muito mais através de um script de vendas matador. Vai lá, clica lá.